Hoje é open bar, ela fica louca Aumenta o som DJ, ela quer beijar na boca Desce um combo de head, pode abastecer Depois que ela bebe, ela só quer descer Gata linda, é fenomenal Coisa de cinema fora do normal Solta um batidão que ela vai mexer No comando, na contagem ela vai Um, dois, três, vem, vem, vem Desce, desce, vai descendo, se envolvendo Desce, vem, vem, posta foto, faz snap Que ela desce no talento Desce, desce, vem, vai descendo, se envolvendo Desce, vem, 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 posta foto, faz snap Que ela desce no talento Vai descendo, vai descendo Vem se envolvendo, vem, descendo, vem que tem Vai descendo, vai descendo Vai se envolvendo, vem, vem se envolvendo Gata linda, é fenomenal Coisa de cinema fora do normal Solta um batidão que ela vai mexer No comando, na contagem ela vai Um, dois, três, vem, 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 vem Desce, vai descendo, se envolvendo Desce, desce, posta foto, faz snap Que ela desce no talento Desce, desce, vai descendo, se envolvendo Desce, desce, posta foto, faz snap Que ela desce no talento Vai descendo, vai descendo Vai se envolvendo, vai descendo, vai descendo, vai Vai descendo, vai descendo Vem se envolvendo, vem descendo no talento Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vem se envolvendo交流 Hoje é open bar, ela fica louca Aumenta o som DJ, ela quero beijar na boca Desce um combo de...